Como em uma das suas ações de impugnação contratual de prefeita, trata-se de uma omissão em não informar acerca do convênio realizado por gestor anterior, o Ministério Público entende que a competência é da Câmara ou do Tribunal de Contas do Estado para apreciar a referida matéria? É, nós tivemos agora recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que todas as questões de prestação de contas dos recursos do município, referente a prestações de contas do município, prestações de contas referentes a repassos do Estado e de todos os recursos do município serão feitas, esse julgamento será feito das prestações de contas pelas câmaras municipais, cabendo ao Tribunal de Contas do Estado apenas o trabalho de assessoramento, ou seja, apenas o Tribunal de Contas vai oferecer um parecer, só que esse parecer se for pela rejeição das contas, a Câmara Municipal terá que ter um coro de dois terços. Então, essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão essa que é uma decisão que realmente ela, de qualquer modo, ela fere a lei da ficha limpa, mas é uma decisão da maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal e que tem repercussão geral. Então, o entendimento hoje dominante é que o julgamento das contas dos municípios, ou seja, das contas dos prefeitos, quer como, quer sejam contas de governo ou contas de gestão, elas serão julgadas pela Câmara Municipal, tendo como órgão auxiliar o Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público pretende encerrar o julgamento dessas ações de impugnação até que dia? Não, não, o Ministério Público, ele ajuíza as ações, ele pode ser autor da ação, por exemplo, há um caso de impugnação do Ministério Público. Nesses casos, o Ministério Público, ele assume o polo ativo da impugnação. Nos demais casos que forem apresentados por coligações, por partidos ou por candidatos, o Ministério Público acompanha o feito da impugnação como fiscal da ordem jurídica. Essas impugnações têm um prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, que, salvo engano, parece-me que é o dia 12 de setembro. Então, até aí, nesse primeiro decênio de setembro, no início, para o início do segundo decênio de setembro, é o prazo para o julgamento de todas as impugnações. O Ministério Público pretende enjuizar outras ações durante esse período de eleição? Sim, se houver realmente alguns fatos que venham justificar o ajuizamento de ação, por exemplo, de representações ou de ação que venha realmente a atingir alguma candidatura, nós vamos, se tiver algum fato, nós vamos ajuizar ou alguma age ou alguma representação, né? Se nós detectarmos abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso nos meios de comunicação, captação em lista de sufragio, que é compra de votos, e também alguma situação de conduta vedada. Além disso, nós poderemos também ajuizar representações por propaganda eleitoral irregular. Obrigado.